Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é em parceria com as meninas do Projeto Uva Um projeto super bacana com várias meninas cacheadas e onduladas E a gente se une periodicamente para fazer vídeos com conteúdo bem rico e informação para vocês E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os produtos que não podem faltar na minha bolsa Bom gente, como eu sou uma pessoa muito indecisa, eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes Os produtos que não podem faltar na minha bolsa para o meu dia a dia E os produtos que não podem faltar na minha bolsa de viagem E aí eu espero abranger bastante conteúdo para vocês, tá? Bom, na minha bolsa de viagem não podem faltar algumas coisinhas que fazem o resultado do meu cabelo ficar maravilhoso E a primeira delas é um collage Como eu vou estar viajando, na minha bolsa não pode faltar um collage que também sirva de condicionador Então eu escolhi esse aqui da Nasca, que é dois em um, para ocupar menos espaço na bolsa, tá? Ele é um collage que tem a função de lavar, de higienizar no caso e também de condicionar o cabelo Então ele já assumiria dois papéis para mim, eu gosto muito dele O único problema dele é que ele não tem anfótero e eu gosto de collage com anfótero Mas mesmo assim ele cumpre bem o papel de collage, tá? O segundo produtinho que não poderia faltar na minha bolsa é um creme de pentear para usar depois do meu collage, né gente? Então eu escolhi hoje o Monange Laranja, esse aqui Eu sempre falo dele no meu Instagram, ele é o meu favorito Ele define super o meu cabelo, só que ele não deixa o meu cacho super grudado, sabe? Ele dá uma definição boa, dá um brilho super bonito no cabelo Então não pode faltar na minha bolsa de jeito nenhum o Monange Laranja Como nós sabemos, onduladas do tipo 2 e cachadas do tipo 3A Tem um pouco de dificuldade de manter a definição do cabelo no dia a dia Então pra mim não pode faltar um produto de fixação Hoje eu escolhi uma gelatina fixadora E eu escolheria qualquer outra coisa que seja fixadora, um gel ou uma gelatina Mas hoje eu escolhi a gelatina da linha Tô de Cacho, da Salon A gelatina não sai da minha cabeça, a verdinha E ela tem um poder de fixação muito bom Eu sou viciada nessa gelatina Eu não vivo sem ela Ela acaba e eu compro outra porque ela realmente é muito boa E os meus cachos ficam muito mais definidos com ela Além de durar mais day afters, tá? Então na minha bolsa de viagem ela não poderia faltar Além desses produtos eu ia precisar de alguma coisa para reativar meus cachos nos meus day afters Mesmo que a gelatina segure bem os meus cachos Lá pelo segundo day after eu já tô já bem... com os cachos bem caídos, bem lisos Então o que que eu levo? Eu levo um borrifador, né minha gente? Eu uso um borrifador E aqui dentro desse borrifador eu uso uma misturinha de 3 quartos de água Uma colher de sopa de algum creme multifuncional Eu uso o Multi da Salon, mas pode ser a Masterol também E 1 quarto de soro caseiro Essa misturinha dura mais ou menos uma semana fora da geladeira Dentro da geladeira eu não sei quanto ela costuma durar Porque eu nunca coloquei Mas fora da geladeira ela dura mais ou menos uma semana sem estragar, tá bom? Então ela com certeza estaria na minha mala de viagem Por quê? Essa misturinha é bem leve, ela não pesa no meu cabelo Então eu só borrifo ela no cabelo inteiro e dou uma amassada pra reativar os cachos E aí já fica tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito de novo E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante de todos O que não pode faltar na minha bolsa de viagem é o nosso amorzinho, né gente? Óleo de coco Não dá pra viajar e ficar todos os dias da viagem sem fazer algum tratamento Então de todos os tratamentos, com certeza eu escolheria a umectação E retiraria a minha umectação com o meu coaxe, como eu faço normalmente, tá? Então óleo de coco com certeza estaria na minha bolsa de viagem Pra fazer uma umectação durante aí o meu passeio, tá? Esses são basicamente os produtos que eu levaria na minha bolsa de viagem Além desses produtos, o que eu levaria é a minha touca de cetim Pra eu conseguir dormir e manter os meus cachos definidos ao mesmo tempo Sem bagunçar muito E uma camiseta de algodão pra conseguir secar os cachos sem dar muito frio, tá? Esses seriam os itens fundamentais pra levar na minha bolsa de viagem E no meu dia a dia, assim, na correria e tal Eu costumo levar apenas dois itens Apenas o meu borrifador com a mesma misturinha que eu falei pra vocês anteriormente Eu levo também um gel de definição Um gel que tenha um poder de fixação mediano E eu gosto desse daqui, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez da Salon Ele segura bem os meus cachos Ele reativa os meus cachos nos meus day afters Ou quando durante o dia Por algum motivo o cacho desmancha Tipo quando tá chovendo ou alguma coisa assim Então esse gel costuma segurar bem os meus cachos nesse dia Ele recupera, ele redefine todos os meus cachos E o cabelo ficar lindo de novo Então ele tá sempre na minha bolsa pra esses momentos E por último, só que não menos importante Eu levaria o quê? O meu pente garfo, gente O meu pente garfo queridinho Que é esse daqui Ele tem as cerdas um pouco mais fechadinhas, tá vendo? E pro meu tipo de cabelo Ele é muito, muito, muito bom E aí eu dou aquela ajeitadinha no volume, né? Quando o cabelo tá caindo assim A gente já dá uma... Na raiz tá colando na cabeça A gente já dá aquela levantadinha E aí fica tudo certo de novo Então eu sempre levo o meu pente garfo na minha bolsa Pra me socorrer nos momentos de selfie Aqueles momentos que a gente tem que tirar aquela foto lá Criane E o cabelo tem que tá maravilhoso A gente saca o pente garfo da bolsa E fica tudo certo de novo, gente Esses são basicamente os produtos que eu levo na minha bolsa diariamente Um gelzinho Um borrifador E o meu pente garfo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que ele seja útil pra você Que tem cachos como os meus Cachos 2C, 3A E que você fica meio perdida aí No que levar quando você vai viajar Ou o que levar quando você precisa de uma salvação aí Durante o teu dia, tá? Esses são os meus produtos favoritos pra esses momentos Costumam ser os meus produtos mais usados também no meu dia a dia Espero que te ajude aí a montar a sua bolsinha cacheada, tá bom? Como eu disse, esse é o vídeo do projeto Uva E aqui embaixo, no box de descrição Vão estar todos os canais das meninas que participam do projeto Então vocês tratem de ir lá Ver os vídeos delas e curtir também Se inscrever nos canais Não esquece de se inscrever aqui também Pra você receber o conteúdo sempre em primeira mão Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau